Nós somos o universo olhando para si mesmo. Alan Watts disse um dia. Você, em sua existência fundamental, é a energia total que constitui este universo, brincando que é você, brincando que é esse organismo em particular, e mesmo brincando que é essa pessoa em particular, porque o jogo fundamental do mundo, é um jogo de esconde-esconde, e procurar. Isso quer dizer que a realidade colossal, a energia que é tudo, que é uma energia unitária, que é um, brinca de ser muitos. Se, como Karo Sagan intuiu notoriamente, somos uma maneira de o cosmos conhecer a si mesmo, então é lógico que nos conhecemos melhor por meio de um desdobramento personalizado do cosmos, isto é, de forma interdependente. Entender que somos a ponta da lança do universo disparando interdependentemente através do espaço nos levará mais longe, do que ficarmos presos em ser uma força contrária divisiva movendo-se independentemente contra o espaço. É absolutamente incompreensível que tudo esteja conectado. E ainda assim esse deve ser o caso. Perceptivamente, desafia a lógica, e o raciocínio. E, no entanto, na verdade, apesar de nossa percepção das coisas, é perfeitamente lógico e razoável. É como quadrar um círculo em nossas cabeças, usar o poder da imaginação, e, de alguma forma, ter sucesso apesar dos limites do conhecimento. Como disse Frank Herbert, no fundo do inconsciente humano há uma necessidade generalizada de um universo lógico que faça sentido. Mas o universo real está sempre um passo além da lógica. Assim é compreender verdadeiramente o fato de que somos o universo olhando para si mesmo é uma ferramenta poderosa em nosso arsenal ontológico. Traz mais admiração e espanto à nossa curiosidade e saber, que as estrelas que vemos lá fora são, as mesmas atomicamente que as estrelas dentro de nós. Ele vem em torno de um círculo completo. Eu como cosmos e cosmo como eu, olhando de forma interdependente para nós mesmos olhando para frente através de nós. Que viagem! Perceptivamente, tudo é separado e finito, diferenciado e indiferente. As coisas aparentemente têm um começo e um fim. Afinal, as coisas são coisas precisamente, porque as percebemos estando, no espaço-tempo, bem lá em oposição a estar lá, ou em todo lugar. Perceptivamente, nós nascemos. Perceptivamente, um dia morreremos. Um infinito é maior que outro, mas não sabemos como, nem porquê. Dentro da caixa da observação consciente, depois que o universo infinito desmoronou de sua função de onda infinita para suas funções de onda finitas, está o observador perturbado, percebendo precariamente uma realidade infinita usando faculdades finitas. Nosso significado finito é esmagado sob o poderoso infinito. Nossas reflexões escassas são apenas, um flash no fogo maior da eternidade. A escuridão eterna que veio antes de nós é ofuscada apenas pela escuridão eterna, que virá depois de nós. A interconexão infinita de todas as coisas parece ilusória na melhor das hipóteses, quando nos deparamos com o inevitável tapa na cara da morte. A mortalidade é uma derrota esmagadora, um espectro sempre iminente. Mesmo enquanto permanecemos orgulhosos e fortes em nossa pele humana, desafiando os deuses, e domando os destinos, entendemos em algum nível que é tudo em vão. Nossos corpos vão se decompor. Nossas mentes vão esquecer. O fogo de nossa alma um dia será apagado. Nosso tempo é o agora, mas o que é o agora comparado ao passado fixo, e ao futuro não fixo. Nosso significado é esmagado pelo tempo. E, no entanto, também é revivido ao virar a mesa sobre o tempo, e usar a imaginação para transcender nosso conhecimento. Como André Malhauk supôs. O maior mistério não é que tenhamos sido lançados ao acaso entre a profusão da matéria e das estrelas, mas que dentro dessa prisão, podemos extrair de nós mesmos imagens poderosas, o suficiente para negar nosso nada. Dom Miguel Ruiz disse. Você é imortal, você existe por bilhões de anos em diferentes manifestações, porque você é vida, e a vida não pode morrer. Você está nas árvores, nas borboletas, nos peixes, no ar, na lua, no sol. Onde quer que você vá, você está lá, esperando por si mesmo. Dentro dos conjuntos infinitos da realidade, teoria dos conjuntos de cantor, existe um conjunto nulo. Um conjunto vazio de todas as coisas, onde a existência de um universo de alguma forma não existe. É o nada infinito. É pura irrealidade. Dentro deste conjunto estão todas as realidades infinitas onde você nunca existiu, ou onde você morreu ao nascer, ou morreu quando tinha 5, 10 ou 20 anos. Portanto, é um conjunto nulo. Pois, como Epicuro afirmou. A morte não é nada para nós, pois quando existimos, a morte não está presente para nós, e quando a morte está presente, não temos existência. Mas, como aspectos vivos e respirantes de um cosmos percebendo a si mesmo, esses conjuntos nulos infinitos são irrelevantes. O que é relevante são, os conjuntos infinitos onde existimos, pelo menos perceptualmente. Nós somos a personificação que anda, fala e medita da vida, se desdobrando em vida, apesar da entropia, e do conjunto nulo infinito. Dentro desses conjuntos infinitos de vida, não importa quantas vezes morremos, ou o que acontece após a morte, porque tudo isso é apenas entropia de conjunto nulo e relevante, que não diz respeito à vida em si. O que importa é esta vida, esta vida eterna se desdobrando neste momento infinito. Claro que é contraintuitivo. Claro que desafia a percepção. Mas, novamente, a vida desafia a entropia. E assim também nossa imaginação deve desafiar a realidade. Como Nietzsche espirituosamente opinou. Nenhum artista tolera a realidade. E todos nós somos artistas. Fazemos isso para suavizar o beco sem saída ontológico. Para torná-lo menos áspero nas bordas, com menos angústia existencial. Como Raup e Waldo Emerson supôs poeticamente. Assim como o viajante que perdeu seu caminho, joga as rédeas no pescoço de seu cavalo e confia no instinto do animal para encontrar seu caminho, assim devemos fazer com o animal divino, que nos conduz a este mundo. Nosso significado cósmico é descoberto através de uma intuição imaginativa, que revela como todas as coisas estão conectadas, e como estamos conectados a todas as coisas, desdobrando-se através do tempo, e do espaço, e através de realidades infinitas, conjuntos, e multiversos infinitos, infinitos maiores. Nós somos o universo olhando para si mesmo, uma maneira de o cosmos, se conhecer, apesar da insignificância cósmica da quantidade aparentemente finita de tempo que temos. Na verdade, é justamente por causa da quantidade finita de tempo que temos, perceptivamente, que torna as coisas belas, surpreendentes e cheias de significado. Sem ela, sem o poder da imaginação, e nossa conexão intuitiva com todas as coisas, tudo seria apenas tudo sem qualquer significado. E há o problema, o paradoxo perpétuo, o significado existe por causa de nossa insignificância cósmica, e ainda assim o significado é nosso significado cósmico. E assim lutamos com nossas bobinas mortais. E assim lutamos com os demônios criados por nossa própria ansiedade com a morte. Que assim seja. Há ouro nos espinhos. Há sentido dentro da falta de sentido. Há remédio nos espinhos. Como Meister Eckhart afirmou profundamente. Somos todas mães de Deus, pois Deus está sempre precisando renascer. Gratidão. Namastê.